Música Bom dia, nós somos alunos da escola secundária Pudela Abertência de Castro em Vila Viçosa e estamos aqui na feira com a intenção de criarmos um canal de televisão na nossa escola, a Pudela TV. E como tal vamos lhe fazer algumas perguntas. Qual é a sua área de atividade? Minha área de atividade é a docência, sou profissional de carreira há cerca de 20 anos. Para além dessa atividade tenho outras, faço como obli e ando um pouco por aí todos os dias. Boas atividades, por que razão é que visite esta feira? Exatamente na qualidade de professor e porque também tenho um projeto a nível nacional e também já internacional chama-se a Vila Projeto de Arte, já é do conhecimento de muita gente, mas esta também é mais uma das formas de o publicitar. O que é que pensa desta iniciativa do município de Estremoujo? Eu acho que estas iniciativas são sempre importantes porque é uma forma de divulgar o trabalho que se faz nas escolas, é uma forma também de meter os alunos em contato uns com os outros e para além disso é uma das maneiras de chamar a atenção de toda a comunidade para um trabalho que é profícuo, tem uma longevidade muito grande, ou seja, é o trabalho para o crescimento de todas as pessoas, de todos os indivíduos, como é possível ver aqui, desde os mais novos até aos mais velhos. Que atividades é que despertaram maior interesse aqui na feira? Eu acho que todas elas têm o seu interesse, cada uma do seu género, mas são todas importantes, não há aqui que dizer que uma é mais importante do que a outra, o que nos traz aqui é exatamente a diversidade de géneros, de atitudes, de pensamentos, mas também o facto da pedagogia hoje ser isso mesmo, é o chamar a atenção e é o despertar para modelos sempre diferentes, todos os dias e a nossa profissão com professores e docentes, é isso, é diversificar e criar novos modelos todos os dias, é isso que nós vimos aqui apresentar. Em nome da Pública TV, obrigado pela sua colaboração. Obrigado.